Oi gente, hoje eu vou montar meu look, vamos começar com essa pata, ou eu vou com esse ó, essa aí, ou eu vou com esse, como vocês escolhem, esse ou esse, esse? Ficou assim ó, tudo bem né, então, vocês colhem essa bíblia, ou essa bíblia, essa? Essa bíblia né? Não, tem um monte de calapê, tá vendo? Calma né? Qual você do?